Especialmente em ano eleitoral, é preciso que gestores públicos conheçam quais são as condutas vedadas durante este período e o cidadão com o proceder se detectar qualquer afronta a lei. Para esclarecer o tema, um seminário realizado na capital atraiu diretores de legislativos municipais, secretários e demais servidores. Quando se começa a pensar num grande evento que envolva todo o Rio Grande do Sul, todas as lideranças, nós temos que começar a pensar em como instrumentalizar essas pessoas para que elas tenham uma participação democrática, para que possam livremente exercer o direito à opinião. O que é vedado? O que pode e o que não pode nesse período eleitoral? Bom, a vedação maior é o uso da máquina pública em função e benefício de campanhas eleitorais, de candidatos, ou seja, o desvirtuamento da atividade pública em prol de uma candidatura. Aí a legislação eleitoral vai trazer lá, no seu artigo 73, uma série de condutas que são vedadas. Basicamente, é o uso de bens, de prédios públicos, de veículos e até de servidores na atuação na campanha eleitoral. Para o diretor da Câmara de Vereadores, de Antônio Prado, o evento é importante para evitar possíveis crimes eleitorais. É muito importante porque a gente leva para as nossas comunidades um conhecimento maior e, dentro da possibilidade, a gente auxilia os próprios gestores lá a não incorrerem certos erros. Em caso de irregularidades serem constatadas pelos cidadãos, o palestrante Rafael orienta o que deve ser feito. Nós recomendamos que primeiro o Ministério Público seja o órgão de denúncia prioritário, porque, afinal de contas, é a ele que compete denunciar esses ilícitos perante a Justiça Eleitoral, que depois vem a julgar. Qualquer cidadão é fiscal do processo eleitoral, embora ele não possa processar individualmente ninguém, ele tem canais para isso. Amanhã é o Dia Mundial da Água. Nesta quinta-feira, a Corsã lançou o programa Água Legal. O objetivo do projeto é incentivar as pessoas a regularizar a ligação de água de suas casas com as redes da Corsã. A cidade de Alvorada foi o primeiro município beneficiado pelo programa. O Água Legal agora será estendido a outras cidades do Rio Grande do Sul. O convênio com as prefeituras permitirá fazer conexões para instalar redes e infraestrutura em localidades que ainda não possuem abastecimento. E hoje pela manhã tomou posse o novo presidente da Corsã. Arnaldo Dutra assume no lugar de Tarcísio Zimmermann. Arnaldo já havia dirigido a instituição de 2011 a 2013. Ele destacou a importância de uma gestão compartilhada para vencer o desafio do saneamento. O nosso reconhecimento do município como poder concedente, como titular do serviço de saneamento. O nosso reconhecimento de que isso é um serviço local e que tem que ser planejado no município. Nós somos parceiros desse processo, mas essa tarefa é uma tarefa do município e a gente tem trabalhado muito dessa forma, no sentido de ter falado, fazemos uma gestão compartilhada. E a partir da importância da água, uma escola de Porto Alegre realizou uma atividade que empolgou os alunos do ensino fundamental. Os pequenos estudantes foram às ruas hoje pela manhã com algo simples, mas significativo para os motoristas que encontravam. O dia começou bem diferente para quem passou por essa esquina no bairro Camacuã, na zona sul da capital. Cada motorista recebeu um exemplar deste jornal, que traz informações para conscientizar sobre o uso racional da água. E para acompanhar a leitura, um copo da bebida mais natural do planeta. Conscientiza a pessoa para cuidar mais, de não usar, não abusar. É muito bom. Nós somos nutricionistas, então é legal saber que vocês estão estimulando o consumo de água pelas crianças, porque eles que são o futuro, vão fazer a prevenção dos problemas crônicos. É um bem da humanidade, né? Aliás, é um dos bens que a gente tem que mais cuidar atualmente. O jornal de quatro páginas foi todo criado pelas crianças. O trabalho envolveu 24 turmas da educação infantil até o quinto ano. Precisávamos de atividades diferentes que pudessem englobar esse grupo de alunos, sendo que a educação infantil ainda está mais na parte lúdica. E o quinto ano já pode produzir textos mais fortes. O terceiro ano trabalhou com a ilustração da música do Planeta Água, de Guilherme Arantes. O quarto ano construiu poesias. E o quinto ano, então, pegou reportagens normais de jornais conceituados, internet, e reproduziu essas reportagens na linguagem infantil. E as lições de sala de aula não estão só nas páginas do veículo. Se depender dessa turminha, serão multiplicadas durante toda a vida. É que a água é muito importante e ela está acabando. Daí a gente está entregando o planfeto e a água para dizer que a água é importante. Sem água a gente não pode sobreviver. Uma situação assim, ímpar na vida deles. E eles sendo os autores. Isso foi muito legal. Muito bom. E agora a gente ficou olhando eles. Olha o meu desenho e olha que legal. Isso é muito bom. Isso faz a gente acreditar que ainda vale a pena. Viva a água! E como nesse sábado é o Dia Mundial da Água, esse é o tema do programa TV Repórter de hoje, às 8h30 da noite. A reportagem mostra o uso consciente desse recurso mineral. O programa também será apresentado no domingo, às 6h da tarde. E artistas realizaram agora de manhã uma intervenção cultural que chamou a atenção dos porto-alegrenses. Eles ficaram pendurados na ponte da Avenida João Pessoa, sobre o Arroio de Lúvio, em Porto Alegre, para alertar sobre a poluição das águas. A ação faz parte do projeto Ecoética. Você fica agora com as imagens. A seguir você tem o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE. Segunda edição, às 7h30 da noite. Nós voltamos na segunda-feira, no dia 30. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.